Lembra desse, filho? Tem que quebrar de novo. Vamos lá, pistouçocão. Alô, alô, senhoras e senhores. Colonária. E hoje eu tô aqui com o Enzo, fazendo uma gameplayzinha de Rayman Origins. Tem que pegar as bolinhas, filho. Tem que pegar as bolinhas. É muito engraçado esse jogo. Esse jogo é muito interessante. Vale a pena vocês, se não conhecem, não importa se tu é criança ou adulto, tu vai gostar de Rayman Origins. Ele é um jogo de plataforma no maior estilo old school. Lógico que ele tem essas tecnologias novas. Mas ele é um jogo de plataforma no maior estilo Mario. Então eu recomendo demais que vocês deem uma chance para o Rayman Origins. Olha que maneiro. Tem um boleto. Pega eles, pega eles todos. Pega, pega, pega. Cuidado, cuidado com o negócio. Pega essa velha aí. Joga a velha longe. Joga a velha. Pega a velha. Joga a velha longe. Ai, que legal. Joguei o carro, tu viu? Vi, pega a velha. Pega a velha. Tá, perdeu a velha. Cuidado. Cuidado para não bater no míssel. Ô, míssel. Nossa, tu é muito bom no míssel. Joga o míssel. Joga o míssel. Tu tá com o míssel na boca. Joga o míssel neles. Eu vou engolir ele. Joga o míssel, filho. Tu tá com a boca cheia. É isso. Agora tu faz isso. Não, mano. Tu consegue. Atira, atira, atira. Atira, dá o tiro. Como é que dá o tiro? Dá o tiro. Isso. Tu consegue, mano. Dá o tiro. Aperta o botão do tiro. O botão do tiro. Esse aí é o do tiro. Atira, atira, minha mulher, velha. Não, pai. Não vai passar isso pra ti. Mas depois, quando o guarda, ele... Tu tem que sugar, maninho. Suga isso. Agora joga nela. Joga o míssel nela. Joga nela. Isso. Pega o míssel. Suga o míssel. Joga o míssel nela. Joga. Tá, tu pegou ela com o míssel. Conseguiu, ó. Chegou o final, eu acho. Vai vir o passarinhão, aquele chefe. Passarinhão. Eu quero que tu... Eu quero que tu... Eu quero que tu... Eu mate ele. Que eu não consigo. Eu subi baixinho. Eu vou ver se eu vou matar ele, porque tu é bem baixinho, tá? Ó o passarinhão. Joga. Joga nele, o passarinho. Joga. Joga. Isso. Tem que jogar nele. Pega o passarinhão. Joga nele. Isso. Joga nele. Pega... Engole as coisas e joga nele, mano. É isso que tu tem que fazer. Joga nele. Joga. Isso. Engole as coisas e joga no passarinhão, que tu consegue. Cara, tu vai ganhar do chefe sozinho. Eu nem vou te ajudar. Joga o passarinhão. Joga. Ai, ai, ai. Filho. Não, eu não consigo. Consegue, é só tu tentar. Não, eu não consigo, não. Perseverança, mano. Tu consegue sim. Tu tinha que ter pego o coração. Por que tu não pegou o coração? É que eu não consigo. Consegue sim, cara. Tu sabe jogar. Desvia dele aí. Pega com a boca. Suga o barril. Agora joga o barril nele. Ai, ele salta. Pega o coração. Pega o coração aí primeiro. Pega o coração. Tá. Agora suga o barril. Joga nele. Suga o barril. Suga o barril. Joga nele. Acertou nele. Suga o outro barril lá. Suga. Joga nele. Isso. Suga o barril de baixo lá. Suga. Suga o barril. Joga nele. Isso. Vale em cima. Suga de novo. Suga. 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 Joga nele. Errou. Tudo bem. Tá tudo bem. Tu faz. Tu faz. Tu consegue, mano. Tu tá quase conseguindo. Será que tu consegue esse? Esse é dos tubos. Olha que legal. Pula. Pega o coração. Sempre pega os coração. Pega o coração. Que princesa bonita, né? Gostou da princesa? A princesa é muito legal. Olha ali. Agora ele voa. Agora ele voa? Aqui. Vai. Viu? Vai voar então. tem que pular e voar. Tem que pular e voar. Já sei o que vai fazer A gente pula aqui Agora pula e voa lá pro outro lado Pula lá pro outro lado Voa, vai Pula e voa Isso, parabéns Tinha que voar ali Tem que voar Voa Pega os Angry Birds Agora tem que subir lá em cima Eu consigo nessa vez Consegue? Porque agora tem que voar Voa lá Voa Agora, o que tem que fazer? Parabéns, bate aqui Parabéns Se você gostou do vídeo Me deixe um joinha Se gostou mais ainda Adicione os favoritos Que vocês Ajudam a divulgar este canal Oh yeah E também deixe um comentário Que eu vou achar muito legal Eu vou sim Yeah Yeah E também deixe um comentário E também deixe um comentário Que eu vou achar muito legal Que eu vou achar muito legal E também deixe um comentário 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 Legenda por Sônia Ruberti